X-Tudo Caboquinho, com Orlando Câmara. Vamos fazer a pergunta de todas as terças-feiras e a resposta do Orlando tem muito a ver com essa questão do debate em relação à qualidade de vida, em relação à cobertura que é feita sobre as necessidades da população aqui de Manaus. Orlando, conta pra gente qual que é o sabor da coluna de hoje? Olá para vocês, sabor de hoje é de desânimo, é de vontade de ficar calado, exatamente. Por quê? Olha, eu reuni aqui alguns números sobre Manaus, que eu acho importante que a gente os tenha em mente, porque é a cidade em que nós vivemos. Por exemplo, Manaus é a segunda pior capital em renda média. Nós ganhamos o segundo pior salário do Brasil, mesmo que nós sejamos o quinto produto interno bruto, produção de riquezas. Isso aponta dizer que nós temos uma concentração de riquezas altíssima em Manaus. Já há um dado, inclusive, que falava no passado de que 80% da riqueza produzida em Manaus era detida e produzida por 20% da população. Eu tenho a impressão que esse dado se aprofundou ainda mais. Ficou ainda mais, um abismo maior do que parece ser nesse dado de 80-20. Manaus foi a cidade, a capital brasileira, com a pior qualidade do ar em 2023 do Amazonas. 50% da população vive em situação de pobreza. É um dado do IBGE. São alguns dados que eu acho que a gente tinha que lembrar. E mais recente, aquele dado que veio do mapa da Segurança Pública 2024, base de 2023, que fala que Manaus tem o maior porcentual de homicídios dolosos do Brasil, das cidades brasileiras. 49,1 para cada 100 mil habitantes. É Manaus a campeã. Orlando, estás pessimista hoje? Não, estou realista. Eu sou um otimista bem informado. Eu trouxe esses dados porque eu quero somar esses dados todos com o orçamento que Manaus dispõe por ano e queria que isso virasse proposta para a eleição que vai acontecer esse ano. Eleições que são municipais, a variadores e a prefeitos. Porque, pelo que eu vi no final de semana, eu dei uma pesquisada maior nos veículos, em todo tipo de veículo. Desde veículos de massa até os pequenos portais, veículos de nicho. E é impressionante a pobreza dos debates em torno do poder público municipal, seja ele legislativo, seja ele executivo. Não se discute proposta. E quando se discute proposta, se discute coisas muito primárias. Se discute asfalto. Aí eu pergunto, não é obrigação do poder público municipal manter a trafegabilidade das ruas de Manaus? Os motoristas não pagam IPVA? Ah, tem uma coisa errada. Nós estamos empobrecendo muito. E é por isso que o debate empobrece muito. O asfalto deveria ser alguma coisa que estivesse embutida no pacote do vamos entregar. Mas o debate não é sobre asfalto. Ao mesmo tempo, o debate não pode ser vazio. Tipo, não, eu vou tornar subterrânea toda a fiação aérea do centro histórico de Manaus. Isso é um sonho, tirar esses fios horrorosos e deixar que os prédios históricos apareçam melhor. Isso é sensacional. Essa experiência em Manaus ainda não existe. Me parece que ela só existe em frente aqui ao Hotel de uma Ópera, na 10 de julho, e na Rua Bernardo Ramos, onde a fiação aérea foi encostada à platimbanda das casas. Mas como é que faz isso? Falar só, dizer que vai fazer, não adianta. O debate tem que falar sobre orçamento para isso, tempo de execução, vantagem e desvantagem, prós e contras, enfim. Nós não estamos discutindo nada para essa eleição. E eu tenho muito medo, Rafael de N. Paula, que a gente encarece a eleição que nem um Big Brother. E torne tudo muito pessoal. A minha simpatia pelo Beltrano, pelo Ciclano, pelo Fulano. Mas e o conteúdo que ele tem para me trazer? Simpatia só não basta. Eu gosto da cara dele. Dane-se. Eu quero gostar de ouvir o que ele fala. É isso que é importante. E eu acho que nós, a comunicação, a mídia, nós temos uma obrigação enorme com os cidadãos que nos ouvem sobre isso. Nós precisamos fomentar um debate político decente. É uma palavra complicada de usar, mas é decente, correto, honesto com o cidadão. Esses números que eu falei de Manaus, que são estatísticas do IBGE e de plataformas como MapBiomas e alguns institutos, que são números fidedignos, sérios, críveis, publicados nacionalmente, eles precisam estar presentes no debate à Prefeitura Municipal, à Câmara Municipal. O orçamento de Manaus e a sua divisão tem que estar presente, porque não adianta o candidato dizer, Ah, eu não entendo de finanças, é fulano que vai administrar. Não, ele precisa ser qualificado para saber qual é a prioridade do orçamento. Se ele me entende, tem que estudar. Senão ele não tem qualificação para concorrer ao cargo. Então eu acho que o apelo hoje, Dane, Paula e Rafa, é muito sobre isso, sabe? Eu dei uma geral, uma geral na mídia e eu comecei a ficar desesperado, porque a gente tem muitos números ruins. Manaus é uma cidade hoje, assim, não bastasse as mortes da Covid, por exemplo, a tragédia da Covid, tudo aquilo que aconteceu conosco. Ano passado nós tivemos o problema das queimadas, da invasão da fumaça, mas tudo isso são situações que estão muito aparentes. Há situações tão graves quanto que não fazem fumaça e que precisam ser encaradas de maneira séria. E talvez até que a gente saiba melhor dialogar com os opositores e saiba mediar situações. Eu acho que a situação hoje necessária ao debate da eleição é essa. A coluna de hoje é sobre isso, sobre a gente conseguir dialogar, porque hoje não tem ninguém dialogando, está todo mundo querendo impor a sua opinião, mesmo que a sua opinião seja baseada na ignorância. E a população tem comprado esse tipo de jogo. Hashtag pensa, hashtag acorda. A eleição é coisa séria, precisa de debate. Vou dizer bom dia a vocês, desejar uma ótima semana, que a gente possa ser racional. Bom dia.